Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de Esporte 0, Palmeiras 1, 3 pontos importantíssimos. Ufa, nossa, que jogo tenso, palmeirense não tem um dia de paz. Quando não sai gol nos acréscimos, ali no finalzinho, a gente fica tentando não tomar gol, passando um sufoco danado no final e olha, desculpa estar falando, mas é melhor a gente se acostumar, porque eu acho que vai ser assim até o final do campeonato. O Edmundo está andando de skate, eu não tenho o bonequinho do Scarpa, mas eu tenho esse skate aqui em homenagem ao Gustavo Scarpa, vou até fazer uma manobra aqui, você é louco, Gustavo Scarpa, mais uma brilhante, não brilhante partida, mas fez um gol, está numa fase brilhante e comemorou dando um flip lá, meu, Scarpa, era esse futebol que a gente tanto cobrava de você. A gente precisa de jogadores que dêem tudo em campo, mas que principalmente tragam o resultado final dentro da bagagem. E qual que é o resultado final? É dando assistências para gol, é fazendo gols. Então, o Gustavo Scarpa está de parabéns, tem jogado muita bola e para mim hoje foi o craque da partida, como foi selecionado lá com os comentaristas da Rede Globo. Para mim, outro jogador que jogou demais foi o Felipe Melo, capitão Pitbull, jogou muita bola, principalmente ali como o terceiro homem da zaga, uma escalação diferente hoje, uns três zagueiros, né? Porque nós tivemos Jailson no gol, Luan, Felipe Melo e Renan Vitor, né? Fazendo o trio defensivo, o Renan dava uma saída maior ali pela ala esquerda, mas eu gostei da escalação de hoje porque a gente conseguiu poluir bastante o nosso meio campo. E quando a gente polui o nosso meio campo, a gente cria muito mais. Mas, às vezes, quando a gente joga no 4-3-3, que é a minha formação favorita com o que temos de melhor hoje, a gente não cria tanto porque o meio campo fica muito vago. E aí, talvez, com os três zagueiros, a gente deixe um pouco mais forte o miolo central, né? Que hoje esteve acompanhado de Danilo, que saía mais para jogar. O Marcos Rocha, que caía mais para a direita, que não fez uma boa partida, errou bastante, ao meu ver. Mas tinha o Zé Rafael dando cobertura, Veigra e Scarpa flutuando. Então, a gente tinha um trio ofensivo no meio campo e isso facilita. O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. Deixou o campo adversário totalmente comprometido. Já no segundo tempo, foi ao contrário. O campo defensivo do Palmeiras que ficou comprometido porque o esporte cresceu na partida. É a única coisa que me preocupa bastante ainda, porque o Palmeiras não consegue administrar, fazer um gol e continuar jogando bola. Não é que precisa sair atacando, sair atacando que nem um desesperado. Mas você fez o primeiro gol, continua o mesmo time. Continua tentando marcar em cima, criar oportunidades e não somente jogar pelo contra-ataque. Porque a gente teve mais duas oportunidades de fazer gol no segundo tempo. Porém, fomos dominados pelo esporte. Isso é muito perigoso, porque são três pontos que são importantíssimos porque nos levaram novamente à liderança junto com o Atlético Paranaense, que o Red Bull joga contra o São Paulo agora, às 6h, às 6h15. E isso é muito importante para a gente não sofrer tanto com essas marcações. Se o Willian tivesse feito o gol, se o Danilo tivesse feito o gol, a gente teria tido aí um segundo tempo um pouco mais leve, menos susto. Apesar que a bola do Danilo, eu acho que foi mais mérito do zagueiro do que de qualquer coisa. Já do Willian, ele poderia ter dominado de uma forma, já meio que driblando o adversário. Do resto, gostei do time. Eu acho que o Brelo, o Lopes, tem crescido muito, voltou de lesão. Então, mesmo que o Rony está meio sumido, mas a gente vai ter que ter paciência, porque está voltando de lesão também. Já o Breno Lopes está numa boa face, é um jogador que vai nos ajudar bastante. Nós temos o Wesley, que não tem entrado. Hoje ele também não estava nem no banco de reserva. Hoje tivemos o Vinícius Silvestre, o Matheus, os dois goleiros. Tivemos o Rony e o Wesley. Ah, não, o Wesley estava no banco de reserva, desculpa. O Palmeiras agora está colocando as escalações, seja de titulares ou de reservas, em ordem numérica. E o Wesley, como é o 11, estava lá para trás. Danilo Barbosa, Lucas Lima, Gabriel Menino, Vitor Luiz e o Willian Michel. Tivemos a entrada de Rony, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Vitor Luiz e o Willian. Foram as substituições do Palmeiras, que piorou um pouquinho no segundo tempo, mas fez um jogo para vencer e para trazer três pontos para casa. Como eu disse, um resumo de tudo. Gostei demais da forma como o Palmeiras criou e dominou a partida no primeiro tempo e me preocupa bastante a forma que o Palmeiras tem de lidar com a partida após fazer um gol, como foi no segundo tempo. Eu acho que é um risco totalmente desnecessário que a gente corre, porque enquanto está dando certo, tudo bem. Agora, às vezes toma um golzinho, empata, não é legal. Estamos com 19 pontos, quase um terço do campeonato chegando já no seu final e o Palmeiras vai para a segunda, segundo terço do campeonato brigando pelas cabeças e eu tenho certeza que até o final vai brigar bastante. Gente, o áudio ainda não está muito bom? Falei para a rapaziada lá no Instagram, né? Eu comprei um microfone e tal para a gente fazer umas lives, uns vídeos bacanas. Os caras me mandaram um ring light. Porra, não tem encabimento, né? Porque o pessoal do shopping é muito louco. Mas em breve a gente vai ter tudo da melhor qualidade dos vídeos, tá bom? Um cenário melhor, um áudio melhor. Estamos juntos. O importante são os três pontos conquistados. Um grande abraço, família. Tenham todos uma ótima semana. A gente volta assim que tiver mais notícias do nosso Verdão. Avante palestra!